O estágio que vocês realizam em Paredes? E tenho a dizer que podem contar que vão obter desta equipa grandes alegrias. Sérgio Souza, Pedro Paulinho, sabes o que é vencer com vitórias da Taça Nacional de Circuitos e também com essa chegada isolada em Loulé, como é que será coletivamente o novo ano? Boa tarde a todos, acho que será igual a todos os outros anos, temos que mostrar os novos patrocínios e dar o melhor a todos e penso que o mais importante é saber ganhar e quando perdemos também saber perder. Ele sabe melhor do que ninguém o que é estar nesta formação. Hugo de Sancho, o que é que se diz a quem está a chegar de novo à equipa? Boa tarde a todos, o que se diz, diz-se que o espírito desta equipa é tentar trazer uma união e criar um espírito de grupo e é isso que a gente tenta demonstrar na estrada, que somos uma equipa e que estamos para, como disse o Paulinho, demonstrar a camisola e os patrocínios. Hernani Broco, 2015 está garantido no mínimo a vitória na chegada ao alto da Senhora da Graça do Novo. Boa tarde a todos, um feito histórico para esta equipa que foi vencer aí da minha parte e era muito bom tentarmos vencer comigo ou com outro atleta, o importante era vencermos e estamos aqui todos para o mesmo que é levar esta equipa à vitória e se não o conseguirmos, como o Pedro disse, ao menos irmos de consciência tranquila tudo o que demos para isso. E para fechar a quebra do protocolo, nada melhor que uma voz de paredes, o Sr. Bruno Silva, como paredes de gema, o que é que dirias individualmente e nomeadamente coletivamente a tantas amigas e amigos do ciclismo que estão aqui? Boa tarde, o que eu diria? Diria para nos apoiar, porque tudo vamos fazer para dignificar as cores, paredes, durante a época de 2015. Um grande abraço para vocês campeões, eles são muito tímidos a usarem a palavra, mas vos garanto que em cima da bicicleta eles são assanhados, são terríveis, como vão verificar ao longo de todo o calendário de 2015. Vamos convidar todos os elementos do staff da L.A. Lumires da Tarte Rota dos Móveis, com uma grande ovação para o Sr. aerociclismo, 14 voltas a Portugal. Ele lidou com o Veslau Fernandes, com o Marcos Chagas. Vamos aplaudir o nosso massagista de referência, António Castro. Esse aplauso para o grande António Castro. Mecânico da L.A. Antarte Rota dos Móveis, também ele a sentir esta ovação a partir da Casa de Cultura da cidade de Paredes Rota dos Móveis. Vamos aplaudir Hélder, leal também às vitórias. Deixamos um abraço a todo o Departamento Médico com a liderança do Dr. Miguel Rato. Vamos agora convidar para este palco de sonho o Diretor Desportivo Adjunto. Uma grande ovação para Miguel Barbosa. Ele tem momentos absolutamente extraordinários quando falamos do clube de ciclismo de Paredes, a alma de todo este projeto. Um palmarés de grandes memórias. Tudo começou precisamente em 1995. Para trás ficaram vitórias na primeira etapa da volta a Portugal. Segunda etapa da volta em 2003. Em 2005, talvez seja um sinal, já lá vão 10 anos após essa conquista na volta ao Algarve para a formação de Paredes. Logo veremos se em 2015 sucede também o mesmo. Vitória em dimensão internacional no circuito de Lhorreira no ano de 2008. Em 2009, a conquista da primeira etapa da volta a São Paulo. Em 2011, a conquista do prólogo da volta. Triunfo na terceira etapa, precisamente com a Hernani Broco. Segundo lugar na classificação geral da volta. E o triunfo no momento mítico, a chegada ao alto da Senhora da Graça. Vamos aplaudir o Diretor Desportivo, o líder deste projeto de referência, Mário Relaxa. Obrigada. 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 Obrigado.